Pessoal, tô filmando isso aqui, ó, porque eu acho uma pouca vergonha, eu acho uma pouca vergonha porque eu tô vindo aqui no estado do Mamoré, assistir um jogo, joguinho fuleira, Mamoré contra um timinho de Uberlândia, e o pessoal tá me cobrando meia, deixa eu entrar aqui, por favor, e o pessoal tá me cobrando meia entrada do meu filho de um ano e quatro meses, tá? Tô achando pouca vergonha isso, vou pedir reembolso, vou pedir coisa, aqui o ingresso, ó, tive de pagar pro meu filho de um ano e quatro meses, tá? Isso aqui vai pra internet, vou procurar meus direitos, que eu preciso, viu? Então muito obrigado a vocês, e comente aí e deixe comentários, tá? Aqui o joguinho fuleira que eu vou ver, tô pagando pro meu filho de um ano e quatro meses ver esse jogo aqui, uma coisa que a gente sabe o que é futebol, sabe? É muita pouca vergonha, muita desorganização aqui em Pato de Minas, aqui no Mamoré, tá? Muita pouca vergonha isso aqui. Obrigado a vocês pelo Zabar, desculpa aí em qualquer coisa, tchau.